Eu toquei em mim! Eu não toquei em você! Você toquei em mim! Não toquei não! Não toque em mim! Não toque em babosa! Oi, oi gente linda! Tudo bom com vocês? Tudo bem? Graças a Deus! E hoje eu vim fazer o que? Garei mais um videozinho pra vocês de organizar as minhas maquiagens Porque tá, olha, o negócio tá crítico aqui A gente aproveitar e mostrar pra vocês o meu look de hoje De look de dia, look quarentena Olha só, tô com essa blusinha de tricô Um top, uma calça verde Uma sapatilha e uma meia Prazer, gente! Look quarentena Não, gente, só não tô de pijama Porque eu não tenho pijama de frio, senão eu tenho pijama ainda Mas é isso, galera, então Vem acompanhar mais um vídeo comigo Essa situação que tá Tá crítica, crítica E se não bastasse essa situação Estamos com essa aqui também Gente, minhas maquiagens estão todas sujas, olha isso Estão todas sujas Todas sujas Então, vamos dar um jeitinho Tchau, tchau! Tchau, tchau! You're gonna win me I know your face 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 You're gonna win me You're gonna win me You're gonna win me You're gonna win me Eu acabei de colocar todas as minhas maquiagens aqui em cima da cama e a gente deu até um mandadinho de chorar, sabe? Porque alguns anos atrás, eu nunca imaginava que eu ia me tratar tanto por maquiagem e nem que eu ia poder ter todas as minhas maquiagens que eu tenho hoje, graças a Deus, e graças ao meu serviço. E, caraca, gente, eu ia tudo isso agora. Eu vou deixar uma foto pra vocês, eu não lembro que ano que foi, mas a quantia de maquiagem que eu tinha para o cheque pra vocês. E vou mostrar pra vocês a quantia que eu tinha agora. Obviamente, não é algo que nem chega perto de algumas blogueiras tem, mas sei lá, mano, é tudo com o meu esforço, sabe? Então, estou sentindo muito graças. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês. Era isso. Não dá pra mim achar de maneira alguma o intuito é esse. Mas, porque, tipo assim, se eu conseguir, caraca, mano, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. E é real. Real oficial. E é isso. Era isso. Era isso. Era que 때문에. Era isso. A pulses. Mesmo. Eares. Se inscreva no canal. 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 Então, nela, eu coloco todos os pincéis de rosto. Tudo bem arrumadinho. Estamos todos. Não tá todos aqui porque eu lavei alguns. Estão sujinhos. Estão sujinhos. Estão sujinhos. Lápis de sojinhos. Lápis de sojinhos. Aí, mais esse daqui. Eu coloco rímel. Eu coloco rímel. pincéis de olhos. Pincéis de olhos. Aí, eu coloco rímel. Aí, eu coloco rímel. Aí, eu coloco rímel. Estão sujinhos. Tudo bem limpinho. Eu coloco rímel. Eu coloco rímel. Eu coloco rímel. E aí, eu coloco rímel. Eu coloco rímel.